Eu estou hoje aqui na veterinária, vacinando um novo cachorrinho que nós temos agora. O nome dele é Arapol. Olha o Tânio que fica bonito. Dando remédio e vai ficar bonito a mais do que ele está. Garantias é cuidados diretos. Nós vamos fazer ele direto. Em 15 dias, fica remédio aqui na veterinária. Vê o remédio para ele, para tomar, para ele ficar bonito. O Tânio aqui é o Tânio que fica bonito. Ele é um cachorrinho bem delicado. Carteira dele? Esse é veterinário aqui. Vocês estão vendo o cachorro? O nome dele é Arapol. Olha o cachorrinho. É bem cuidado. O mocinho é bem desse jeito. Porque nós gostamos dos animais. Se cuidados. Os animais se cuidados é bonito. Nem cuidar dos seus animais. Cuidado. Nem cuidar ele de primeira para o idade. Olha o tamanho da caminha com o tamanho. O nosso churinho. Vamos ver. É Arapol. Chava, não sei. É Arapol. É Arapol. É Arapol. É Arapol. É Arapol. É Arapol. a gente está aqui na loja do meu amigo feitosa e servidora de ovo comprando ovo aqui, estou na hora de procurar daqui a pouco também vou comprar um cancariado para nós fazer lanche pão aqui para nós fazer merenda daqui a pouco tranquilo aqui na loja vou comprar lanche daqui a pouco aqui a pouco né, no almoço depois do almoço, lanche esse sanduíche aqui é de alta qualidade, é uma coisa boa aqui no supermercado, nossa merenda feitosa, distribuidora de ovo aqui no bairro de Fátima é uma coisa boa tu gosta de fazer compa Manoel? gosto demais é isso ai Manoel Manoel tu não vai levar milho não para botar no sanduíche? é lindo, é bom, é saboroso, é gostoso, primeira qualidade é muito chique esse aqui também, outro saboroso, saboroso demais eu gosto desses aqui de raso, todo dia eu como esse daqui peço que vocês procurem essa loja importante, muita qualidade, muita coisa boa vamos embora lá né Manoel? vamos embora lá pessoal vamos fazer esse lanche vem esse lanche, vem comprar, como eu posso também todo dia estou aqui nessa loja tchau pra vocês tchau pra vocês tchau pra vocês tchau pra vocês tchau 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 tchau